E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia que acabou pegando todos de surpresa hoje pela manhã, onde Cláudia Rodrigues volta a ser internada para fazer tratamento suspenso com a vacina e fãs ficam preocupados porque a notícia chegou assim como um alarde a todos os artistas assim que já começaram a se manifestar na internet. Aonde Cláudia Rodrigues de 51 anos foi internada nessa terça-feira no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, já já traremos aqui mais detalhes sobre essas informações, mas antes eu queria agradecer vocês pela presença e também queria informar que eu sou Washington Lisboa e se você ainda não é inscrito se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Temos links parceiros que se encontram na descrição do vídeo, também visitem. Olha só, agora voltando aqui ao assunto sobre a Cláudia Rodrigues, ela que foi internada, como a gente já falou, em um hospital hoje, um hospital de classe alta. Ela que para receber a medicação vinda dos Estados Unidos em razão da esclerose múltipla, teve que ser internada. Olha só, segundo informações da assessoria de imprensa da atriz, foi transmitida aí para o site UOL, ela está bem, tá? A medicação de Rodrigues foi suspensa por orientação médica para ela tomar duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A artista recebeu a medicação e deve ficar em observação. A Adriane Bonato, empresária de Cláudia, explicou a decisão de suspender o tratamento e vacinar a famosa. A decisão de interromper o tratamento e vacinar a Claudinha foi a mais assertiva. O que não foi certo foi o governo brasileiro escolher o prazo de três meses de intervalo da primeira para a segunda dose, ao invés de três semanas, como o indicado pelo fabricante. E foi realizado no mundo inteiro assim, menos no Brasil. Errado foi não responder 57 e-mails. Errado foi não comprar a vacina com 50% de desconto. Disse Bonato em julho deste ano. Olha aí, galerinha, você que também está torcendo por essa grande atriz aí, que vem passando por vários problemas de saúde. Deixe aí nos comentários a sua mensagem de apoio com essa notícia que chegou hoje pela manhã. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.